Maltinha, chegou ao fim! Esta magnífica edição de Modo Carreira foi o nono Modo Carreira da história aqui do canal, o SGM Pro. Vamos saber tudo, vamos saber quem é que ganhou ou não. Eu sei que os mais curiosos já foram ver aos comentários do vídeo de ontem quem ganhou, mas mesmo esses mais curiosos hoje vão ver tudo o que se passou nesta liga. Como é que correu, as estatísticas, quem foi os melhores marcadores, quem vai ser o campeão, malta? Quem será o campeão? Lembro que 4 treinadores ontem disputavam o título. Quem viu o episódio de ontem percebeu que na penúltima jornada de campeonato havia 4 treinadores com possibilidade de chegar ao título. Malta, isto é inacreditável. Vou falar também neste vídeo das datas do próximo torneio, das datas do próximo Modo Carreira, como fazer para participar. E vamos também depois ao campeonato regional e também explicar-vos como é que vamos continuar a acompanhar o campeonato regional. Maltinha, bem-vindos então ao canal do SGM Pro. Obrigado por assistirem a esta magnífica série. Quem chegou ao canal também agora pela primeira vez, subscreva já o canal. Isto é o melhor canal do OSM, o canal que põe sempre os jogadores a par das atualidades. Maltinha, vamos, por respeito a quem nos acompanhou, falar já do Modo Carreira. Bora lá, malta. A nossa última jornada é contra o Renato Duarte. Renato Duarte é um treinador que está em penúltimo classificado, mas o jogo é fora. E sabemos que neste Modo Carreira, jogos com quem jogares fora de casa é sempre difícil. Sempre difícil. Lembro, por exemplo, do Márcio que ganhou ao Fezante na casa do Márcio. O Márcio que está em último classificado ganhou ao primeiro classificado na altura em casa. Tudo pode acontecer. Malta, o jogo é fora de casa o nosso. Não conta para o título, porque nós não temos hipóteses de chegar ao título, mas temos hipóteses de defender o 12º lugar. E se ganharmos, temos boas hipóteses de chegar lá. Vamos tentar. E bora lá ver como é que isto nos corre hoje. Bora lá. E já um zero, malta. Fone. Se é que nem acabar o Modo Carreira bem, conseguimos. Gol. Gol nosso. E Coné, a gente optou por ir em 4-3-3 neste jogo, porque o Renato Duarte tem para aí 3 jogadores suspensos importantíssimos para ele. E então a defesa dele está muito desfalcada. Eu apostei no 4-3-3 para tentar aproveitar essa defesa, esse desfalque. Bora lá, malta. Marcar um golinho. O golinho da vitória. Para acabarmos bem o Modo Carreira. Boa, Gnonto. É o Gnontozinho. Ei, Fónix, com caraças. Que merda. Bem, empatámos. No princípio, empatámos. Empatámos isto, malta. Nem na última jornada acabamos a ganhar. O que vale a conta é que ganhámos. Mas pronto. Acabou empatado para nós. Fizemos, olha, um excelente jogo. 16 remates a 9. Mas o OSM hoje não quis nada connosco. E acabou empatado. Acabou empatado contra o Renato. A nossa equipa era superior à dele. Devido a estas baixas que eu falei. E com essa superioridade a gente teria que ter ganho. Teria que ter ganho. Mesmo que o estádio agora seja nível 3, a gente teria que ter ganho. Mas vamos ao que interessa. Já agora posso-vos mostrar como é que está a nossa equipa final. Foi esta a nossa equipa finalizada desta edição do Modo Carreira. A plantela avaliada em 1553 milhões. Nacionalidade italiana. Um ataque muito bom. Um meicampo bom. E uma defesa razoável. O guarda-redes foi o Carnes Chessi. Guarda-redes que não me agradou totalmente nesta época. Porque teve uma média de 6.1. É uma média muito baixa, malta. Posso dizer que ele ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos seguidos. Sem ter uma nota superior a 7. Isso também dificulta muito o nosso desempenho. O desempenho do guarda-redes. Não é fácil ter um guarda-redes que faça bons desempenhos. E a gente não tem tido muita sorte com isso. Malta, vamos ver os resultados. E depois vamos ver a classificação. Bora lá, malta. Temos Renato Tuarte a empatar connosco. João Dias a empatar com o meu Xavier. Grande resultado aqui do meu Xavier fora de casa. A empatar com o João Dias. 11 remates a 8. Grande jogo. Grande jogo. 11 remates a 8. Acaba empatado. Quinha a ganhar 4-0 o MF Codes. Muito bem o Quinha a fazer um grande modo de carreira. Master Guru a empatar com o Filipini Trapaguia. Master Guru que foi uma das peças em destaque do modo de carreira. Foi finalista da taça. E teve muito perto também de chegar ao título. Simões a perder em casa com o João Barros do Grêmio, malta. Com expulsão no início. Com expulsão no início, malta. João Barros consegue a vitóriazinha fora de casa. Que pode vir a ser muito importante. Porque ele é um dos 4 treinadores a lutar pelo título. Simões perde em casa num jogo super equilibrado. Mesmo com a expulsão aos 41, o jogo manteve-se equilibrado. E o João Barros consegue ganhar aos 72. Grande jogo. Ricardo ganha 2-0 ao Fez Ante, malta. Eu falei nisso ontem. O Ricardo em casa é muito forte. E estava a jogar contra o líder do campeonato Fez Ante. E temos aqui um treinador que já não pode ser campeão. Fez Ante teve em primeiro muito tempo. É o treinador brasileiro que estava a defender o título deste modo de carreira. Estava a defender no sentido de que estava a defender o título para o Brasil. Porque neste modo de carreira houve poucos brasileiros a participar. E nas 9 edições, neste caso nas 8 anteriores, nunca tinha havido um campeão de modo de carreira brasileiro. E podia ser este ano a primeira vez. O Fez Ante teve muito perto, malta. Há que dizer que teve muito perto. É o campeão da taça. Ganhou a Copa. E está presente no próximo modo de carreira com um convite especial. A gente terá muito gosto em tê-lo lá. E fez aqui um grande jogo. 10 remates a 8. 4-5-1 contra 4-3-3. Mas o Ricardo é tramado nisto. E a jogar em casa. E a lhe causar muitas dificuldades. Ganhou o jogo. Dano de São Especial One. 1. Bruno Assunção. 1. O Sir. O senhor BMFA. A empatar a 1. E a fazer também um excelente modo de carreira. O Dano de São Especial One não teve a altura de... Como às vezes tentado. Ele já participou em mais do que um modo de carreira. E tem estado melhor. Este foi dos piores. Mas na mesma a conseguir aqui um empate. E fora de casa contra qualquer adversário. É sempre difícil aqui. Ora bem. Diogo Ramos. 0. Estrilho 0. Eia com caraça. Estrilho 0. Que grande jogo, malta. Que grande jogo. Não sei como é que está as contas do campeonato. Mas o Estrilho está a voltar pelo título. Até à última jornada. Empate a 0. 4-5-1 contra 4-3-3. Lembre-se se o Estrilho for campeão. Ele é pela primeira vez na história. O primeiro treinador a ganhar 2 modos de carreira. Isso nunca aconteceu. E o Estrilho teve ou está muito perto de conseguir isso. Vamos ver como é que fica a classificação. Temos Game 9 over 1 a ganhar 3-2. O X Gonçalinho, malta. Grandes jogos aqui. Grandes jogos. Vamos ver como é que fica a classificação. Vamos ver quem é o campeão do nosso modo de carreira. Bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. João Barros, malta. João Barros leva o título. Leva o título do nosso modo de carreira. Parabéns ao João Barros. Treinou o Grêmio. Era a equipa mais valiosa. O João Barros fez um início fulgurante. Quem se lembra do início do João Barros? Nas primeiras 12 jornadas, 13, 15. Ele estava em primeiro. Chegou a estar para aí com 6 ou 7 pontos de avanço do 2º classificado. Mas depois, os valores dos plantéis equilibraram-se muito. O João Barros passou cá para baixo nos valores de plantéis. Para 7º classificado. E as coisas complicaram-se muito. O João Barros esteve em 7º ou 8º classificado em alguns momentos. E de agora para o fim, entra num bom momento de forma. E vai buscar o título, malta. É inacreditável. Eu vou aqui ao calendário do Grêmio. Para uma pessoa ter noção. Ele teve um início absolutamente estrondoso. Vejam só a quantidade de vitórias. Mas depois teve aqui uma fase muito negativa. Portanto, com derrotas, com muitos empatos. Uma série negativa de muitos jogos seguidos sem ganhar. E foi acontecendo várias vezes. Portanto, aqui temos já outra série. De derrota, empate, 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 empate. E série negativa. Depois entrou numa fase difícil. De vitória, derrota, vitória, derrota. Vitória, empate. Assim por aí fora. E agora, no final da classificação, consegue uma boa fase. De vitória, empate, vitória, vitória. E esta vitória com o Quinha é claramente estupenda. Depois desliza-se em casa. E depois vai buscar o empate fora. Ganha em casa ao João Dias. E vai buscar a vitória fora ao Simões. E esta vitória fora ao Simões é uma coisa do outro mundo. Para todos os campeões, seja quem fosse o campeão, era sorte. Porque ser campeão do modo de carreira é preciso sempre sorte. É impossível não ganhar sem ter sorte. E o João Barros teve a pontinha de sorte que era preciso nesta jornada. Ter o jogador expulso. O Estrilho podia ter. O Fezant podia ter. O João Dias, que estava a voltar pelo título, também podia ter. E o João Dias jogava em casa. O João Dias jogava em casa. Se o João Dias tem ganho, também não chegava para ser campeão. Também não chegava. Se o João Dias ganhasse, fazia 66 pontos. E ele só podia ser campeão caso o Estrilho e o João Barros perdessem. E o Estrilho já tinha empatado. Portanto, bem, isto foi uma loucura. O Estrilho também muitíssimo perto de ser campeão. É revoltante o Estrilho perder um título de modo de carreira por diferença de golos. É inacreditável. À 38ª jornada, temos um campeão de modo de carreira por diferença de golos. Temos o Estrilho com os mesmos pontos que o 1º classificado. Temos o Fezant a 1 ponto do título. Ele estava em 1º quase sempre. Realmente a derrota com o Márcio. O Fezant perdeu com o Márcio. Foi o Márcio que roubou o título. Porque bastava ao Fezant. Não, não, não. Ele precisava de ganhar. Ia dizer que bastava ao empate, mas não. Na diferença de golos, o João Barros estava superior. Portanto, ele tinha que ganhar ao Márcio nesse jogo. Mas há vários jogos, malta. Há vários jogos. Foi por uma unha negra. O Quinha ficou com o 4º lugar. O Quinha, que também já ganhou um modo de carreira, ficou com o 4º lugar. Teve uma prestação extraordinária. Extraordinária. E temos aqui muitos treinadores com grande, grande, grande capacidade. O Master Guru acaba em 6º lugar com este empate. E reparem, pelo menos aqui, desde o 8º classificado, desde o Game 9 Over 1 até ao 1º classificado. Do 8º lugar ao 1º lugar, desculpem. Do 1º lugar ao 8º, são 5 pontos apenas que separam à 38ª jornada. É um equilíbrio extraordinário. Temos o Zanetti, por exemplo, que foi um treinador também brasileiro que chegou a estar em 1º lugar. Chegou a estar em 2º lugar. E agora desce por aí abaixo. Mesmo com esta vitória de hoje, ele já estava muito distante dos lugares de cima. E já não conseguiu chegar ao título. Malta, nós acabámos em 14º lugar. Com este empate, deixámos-nos passar pelo Ricardo, que ganhou o jogo. Ganhou o jogo precisamente ao Fessante. Portanto, o Ricardo passa-nos à frente e consegue o tão ambicionado 12º lugar. Isto foi uma piada. E depois temos o No Xavier com 41 pontos, que acabou atrás de nós. Eu fiz uma aposta que ele ia ficar à nossa frente. Mas, na verdade, até ficou atrás de nós. Ele que fez um valor de plantel extraordinário. Foi o 2º melhor plantel. Melhor plantel da Liga. Game 9 vs 1. E a pedido de muita gente. Malta, eu vou passar pelos plantéis. Pelo menos os 10 melhores plantéis eu vou passar. Game 9 vs 1 ficou assim com o plantel. Eu vou passar assim um bocadinho rápido para vocês verem. E vamos às estatísticas da Liga. No Xavier ficou com o 2º plantel mais valioso. Cá está. Nacionalidade espanhola. Plantel muito bom. Muito bom de nacionalidade espanhola. O 3º melhor plantel foi o do Diogo Ramos. Fantástica evolução de plantel do Diogo Ramos. Ele que faz também nacionalidade espanhola. Lembrem-se que para cumprir o bónus de nacionalidade é preciso apenas ter 6 jogadores da mesma nacionalidade no 11 inicial. Quarto melhor plantel, Estrilho. 2º classificado do nosso modo de carreira com nacionalidade Tuga. Portuguesa. Cá está a grande equipa também do Estrilho. Equipas extraordinárias. Extraordinárias. O 5º melhor plantel foi o do Zanetti. Que esteve muito bem. Fez plantel de ingleses. Cá está. Muitos jovens ingleses. Grande plantel. Tivemos Master Guru como 6º melhor plantel. Portanto aqui o Imperador Master Guru Alontra. Líder do Zitismo. Faz uma evolução de plantel também extraordinária de espanhóis. Grandes equipas que temos aqui no modo de carreira, malta. Todos os jogadores jovens estão praticamente escolhidos e espalhados pelas equipas. 7º melhor plantel do João Barros. Campeão do nosso modo de carreira. Fez plantel de alemães, malta. É o nosso campeão. Campeão desta edição. Plantel de alemães com 1.016 anos. 1.19. Pedri. E o Wanner. Um jogador pouco conhecido. E cá está a equipa dele de alemães. Grande equipa. Curioso que na defesa só conseguiu colocar um alemão. E na baliza praticamente nenhum. Porque o Ter Stegen já não tinha nota para ser titular. Fezante. 8º melhor plantel. Fezante que teve... Morreu na praia. Fezante morreu na praia. Estava em primo lugar nas 3 últimas jornadas praticamente. E na última jornada perde o título. É revoltante. É triste até. Mas tem que ser. É assim as coisas, malta. É assim as coisas. Vamos mostrar o nono e o décimo melhor plantel. E também vamos mostrar o décimo primeiro só porque é o nosso. Cá está. Oitavo melhor plantel. Ou nono. Acho que é o nono. Plantel do João Dias. Plantel sem bônus de nacionalidade. Ele provavelmente fez vendas instantâneas para tentar potenciá-lo para a última jornada. Por isso é que tem tão poucos jogadores. Bruno Assunção. O décimo melhor plantel. Aqui sim. Décimo melhor plantel. Nacionalidade inglesa. Plantel com muitas nacionalidades. Mas a ideia é ser inglesa. E o nosso décimo primeiro. Vamos terminar aqui. Nacionalidade italiana. Foi o nosso décimo primeiro melhor plantel. Mas quase que era meritório a gente estar a mostrar a toda a gente. Porque são plantéis extraordinários que toda a gente fez. Prestações extraordinárias de alguns treinadores. E nem sempre é preciso ter os melhores plantéis. Por exemplo dou o exemplo do Quinha. Que é o décimo quinto melhor plantel. E ficou em quarto lugar. Portanto dá para perceber que não é apenas o plantel. É tudo um pouco. E um plantel de 1500 milhões pode ser perfeitamente competitivo com 2000 milhões. É perfeitamente competitivo. Maltinha campeão do nosso modo de carreira. É então o grande João Barros. Ganhou. É o campeão do nosso modo de carreira. Vai receber esta taçazinha em casa. Portanto eu vou entrar em contacto com ele. Não sei se é hoje ou se é amanhã. E vai receber o troféuzinho da 9ª edição. E eu vou já colar isto malta. Vou já colar isto. Troféuzinho. Temos que ter cuidado para isto ficar bem colado. Cá está. Troféuzinho da 9ª. Do 9ª modo de carreira. Vamos lá ver se não há aqui nada que fez mal. Cá está a malta. Troféuzinho. Nuno modo de carreira. Nuno modo de carreira. Vai a caminho do João Barros. Vai a caminho do João Barros. Por acaso não sei se dá para ver. Está aqui. Nuno modo de carreira. OSM Pro. Se quiserem saber onde é que eu mandei fazer isto. Foi na Decathlon. Eles estão-nos a patrocinar este vídeo. Não. Não estão. Este é toque lento. Não é preciso. Cá está. Prémiozinho. Campeão. Aqui do nosso João Barros. Um abraço para o João Barros. Parabéns pelo título. Foi o campeão desta edição do modo de carreira. Foi um grandíssimo modo de carreira. Provavelmente o mais rinido. Não sei se foi o melhor ou o pior. Isso é descredibilizar os outros. Mas certamente foi muito rinido este modo de carreira. Tivemos campeão João Barros. E vamos agora às estatísticas da Liga. E digo-vos já quando é que vão ser as datas dos próximos. Estatísticas da Liga, malta. Em 399 jogos realizados houve 192 vitórias em casa. 102 vitórias fora. Portanto, sensivelmente 2 para 1. Portanto, enquanto há 2 vitórias em casa há uma fora. Claramente em casa muito superior. O número de empates foi semelhante ao número de vitórias fora. Considero que houveram poucos empates neste modo de carreira. Pode-se considerar isto. Portanto, porque um empate quando existe é para as duas equipas. Calculo. Não sei se por acaso quando há um empate se conta 2, se conta só 1. Se cá só conta 1. Bem, não sei se há muitos ou há poucos. Mas temos aqui os empates. Total gasto em transferências. Isto é um valor absurdo. Eu por acaso gostava de saber se era um recorde mundial, malta. Numa liga sem boss coins. Isto possivelmente é um recorde mundial. 139.984 milhões. Isto dá para fazer 139 plantéis de 1.000 milhões. Basicamente o dinheiro gasto em transferências neste modo de carreira dá para fazer 134, mais ou menos 140, vou arredondar a 140, plantéis de 1.000 milhões ou de 1 bilhão. Dava para construir 140 plantéis de 1 bilhão, malta. Isto é assustador. Os valores destes plantéis superaram e bateram todos os recordes dos nossos modos de carreira. É verdade que o simulador deu um jeitinho porque o simulador de vendas possibilitou, um bocadinho, de forma mais comum, vendas de jogadores até 100 milhões. E a gente, neste modo de carreira, tivemos já essa atualização. Também já contou com a atualização de podermos ir buscar jogadores ao olheiro de nota mais de 100, gastando 40 boss coins por cada jogador em vez de 15, mas podíamos ir buscar jogadores já de estrelas mundiais. Isto também ajuda na construção de plantel. Foram esses dois fatores que fizeram este modo de carreira disparar ainda mais nos valores de plantéis e fazer este absurdo valor. Por isso é que eu digo com alguma convicção, possivelmente tivemos aqui um recorde mundial de evolução de plantel. 100 boss coins, um recorde mundial. Eu tenho a impressão disso. Não sei se é verdade. Não há nada que possa provar que é verdade ou provar o contrário. É um feeling que eu tenho. Foram transferidos 5.400 jogadores. O valor médio de transferência foi 25 milhões. Houve 873 golos marcados, 1.217 cartões amarelos e 56 cartões vermelhos. A melhor sequência de vitórias foi do Master Guru. Foi o único treinador que conseguiu ganhar 7 jogos seguidos no modo de carreira. Todos os outros não passaram dos 4 jogos seguidos no modo de carreira. Isto mostra a competitividade da liga. Estar 4 jogos seguidos a vencer numa liga menos competitiva é bastante comum. No modo de carreira não. Acontece pouco e o Master Guru conseguiu alcançar as 7 vitórias seguidas com o seu famoso 5-2-3 contra-ataque. 5-2-3 foi a tática do Master Guru que teve muito na moda. E eu arrisco-te dizer se o Master Guru não tivesse jogado em 4-3-3 no início da época e perdido muitos pontos. Ele era campeão deste modo de carreira. O Master Guru, à 12ª, 11ª jornada, estava em penúltimo lugar na classificação só com uma vitória. A partir daí mudou para a tática 5-2-3 e ganhou por ali fora e chegou até a estar no segundo lugar da liga. Maltinha, série de jogos sem perder. Nós estamos, por acaso, estamos agora numa boa série. 6 jogos sem perder. No entanto, a maioria são empates. Portanto, não é propriamente meritória. A melhor série da época foi a do Ricardo. Conseguiu 10 jogos sem perder. O Master Guru conseguiu 9 jogos sem perder, tal como nós. Nós conseguimos também séries de 9 jogos sem perder. O nosso problema aqui foi o número de empates. Empatámos muito. Fomos, talvez, a equipa com mais empates. Exatamente, a equipa com mais empates na liga. Isso não foi bom. Olhando aqui para o nosso calendário, dá para perceber que a 2ª parte da liga teve muitos empates. Portanto, enquanto na 1ª praticamente não tive nenhum empate. Este até teve aqui 1, 2, 3. Mas poucos empates. Mas depois, cá para baixo, foram muitos empates. Reparem que eu estou há 6 jogos sem perder, mas desses 6 jogos, 5 deles foram empates. Aqui foi um empate. Vitória ao Simões. Empate, 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 empate. Portanto, é um bocado revoltante. A nossa equipa não faturar para ganhar. Não faturar para ganhar, malta. Olhando aqui para a última estatística, melhores marcadores da liga foi o avançado do Grêmio, Karim Adahemi. Foi o melhor marcador. Em 35 jogos marcou 19 golos. O que no OSM é muito. No OSM é muito mesmo. No OSM competitivo muitíssimo. Nós não tivemos ninguém aqui na lista de melhores marcadores, nem na lista de melhores assistentes. O melhor assistente foi o Gavi, jogador do Renato Duarte, que jogou contra nós hoje. Fez 11 assistências, inacreditavelmente. E o melhor assistente está na equipa que ficou em penúltimo lugar. Que empateou hoje connosco. Portanto, é muito interessante aqui as estatísticas que nós vemos aqui. A taça foi ganha, e este foi o percurso da taça. Foi ganha pelo Fez Ante. Uma grande vitória num grande jogo nos penaltis contra o Master Guru. E se o Fez Ante perdesse esta final de taça, se o Master Guru ganhasse, o Fez Ante morria na praia, no campeonato e na taça. Era desesperante. O Fez Ante foi um grande candidato. Um grande candidato ao título. Foi o treinador brasileiro que esteve mais perto de ser campeão de todos os modos carreira. E quem sabe no próximo, na décima edição, não teremos um treinador brasileiro a conseguir o título. Vou tentar ter alguns convidados especiais muito interessantes na décima edição do modo carreira. E vou-vos já explicar as datas do próximo modo carreira. Portanto, malta, próximo modo carreira está previsto para início de Outubro. Ok? Início de Outubro. Eu apontava para a segunda semana de Outubro. Ok? Lá para dia 8 de Outubro. Que é um sábado. Eu normalmente estarei sempre aos sábados. Essa data está dependendo de eventos extraordinários. Imaginem que dá um Benfica-Porto, ou um Porto-não-sei-quê, ou um jogo qualquer importante. Eu evito essa data, ok? Mas a partida será a 8 de Outubro. É uma data estipulada. Uma data... Ao alto. Depois, antes disso, malta, porque isso falta ainda muito para dia 8 de Outubro, vamos ter um torneio, que é o habitual torneio que a gente faz entre cada modo carreira. Vamos ter um torneio chamado de torneio de férias. E esse torneio vai acontecer precisamente no final de Agosto. Ok? Eu aponto para o dia 27 de Agosto. É uma data que eu aponto. Pode não ser uma data definitiva. Mas a partida será na semana de 20 de Agosto. Portanto, no dia 20 de Agosto ou no dia 27 de Agosto, ok? Será numa dessas semanas. Ou dia 20 ou dia 27. Será. Eu, obviamente, vou prestar esclarecimentos sobre isso. Maltinha, como participar no torneio? É muito simples. Vocês vão a todos os vídeos do nosso modo carreira. Podem escolher qualquer um. E têm lá na descrição do vídeo um passo a passo do que acontece nos modos carreira. E para os torneios é semelhante. Com uma diferença. Portanto, no modo carreira entram 10 treinadores presidentes do canal OSM Pro. Que a gente faz o sorteio no próprio direto. Para o torneio não são 10. Entram todos os presidentes para o torneio. Como o torneio é grande, tem normalmente 40 equipas. Mesmo que haja 20 ou 30 presidentes, eles entram todos no torneio. Se quiserem. Se não quiserem, não entram. Portanto, só entra no torneio quem quiser. Há presidentes que, por exemplo, não querem entrar nos torneios. Depois, temos, no caso do modo carreira, o vencedor da taça da edição anterior. Portanto, o Fez Ant vai ser convidado especial. Depois vamos convidar dois convidados especiais. Treinadores famosos. Portanto, do OSM. Eu tenho alguns nomes já mais ou menos esquematizados. Ainda não entrei em contacto. Ainda falta muito tempo para a liga acontecer. Mas mais perto da data, eu vou dar novidades. Portanto, e depois temos X treinadores subscritores. Portanto, vocês que são subscritores, são sorteados durante a live, durante o direto. Eu vou-vos dar uma plataforma para vocês meterem lá os vossos nicknames. Vocês metem os vossos nicknames. O vosso nickname, neste caso, cada pessoa participa uma vez. Metem o vosso nickname. E eu vou buscar os vossos nicknames todos. E faço um sorteio também na live, também no direto, de quem vai participar. Assim, desta forma, vai ser possível treinadores e presidentes sorteados entrarem exatamente no mesmo dia de preparação e escolherem as equipas. Quem chegar primeiro escolhe as equipas, ok? A lógica é essa. Portanto, a live e o direto são abertas. Portanto, saem na data do início do torneio. Portanto, no torneio, neste caso, será ao dia 20 ou 27 de Agosto. No caso do modo carreira, dia 8 de Outubro é a data que eu prevejo. É sempre às 7 da tarde em Portugal. Menos 4 no Brasil. Portanto, em vez de ser 7 da tarde, será 3 da tarde. 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Vocês já sabem tudo. Nos torneios tudo está bloqueado. O uso de vossos coins não é permitido. Estágios também não. Treinos créditos também não. Transferências são permitidas. No caso dos torneios, as transferências não são permitidas. Ok? É a única diferença. Ok, malta? Esclarecimentos sobre o nosso modo carreira e o próximo torneio. Penso que está tudo. Qualquer dúvida que tenham, podem também perguntar nos comentários. Eu ou outras pessoas que já acompanham o canal há mais tempo, podem-vos ajudar. Maltinha, vamos dar um olhinho aqui no nosso campeonato regional. Estamos na 12ª jornada da Ronda 3 e só a vitória nos importa. Vamos ver como é que isto nos corre, malta. O jogo é em casa. Metemos também 4, 3, 3. Mas a gente não tem tido muita sorte, malta. 0, 0, 0 ao intervalo. Bem, malta. Isto vai de mal a pior. Vai de mal a pior aqui no nosso campeonato regional. E não estou nada a gostar do simulador. Não está a ser famoso connosco. Portanto, tivemos um bom jogo. 4, 3, 3 contra 4, 5, 1. E acabamos de empatar em casa. Empatar em casa é péssimo. Em campeonato regional é péssimo. E estamos numa fase terrível. Terrível, terrível. Com uma fase negativa do outro mundo. Portanto, estamos a 1, 2, 3 jogos sem ganhar. Mas nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos só ganhámos 1. Só ganhámos 1 nos últimos 8 jogos. E isso é desastroso para nós. Desastroso completamente para nós. Jogámos contra o João Gueiras. Está um lugar acima. Portanto, deveríamos ter ganho. E não conseguimos ganhar. As coisas estão muito complicadas para nós. O Tommy Cash está em primeiro neste momento. Isto está tudo muito rinido, obviamente. Faltam 6 jornadas. Estou mesmo triste. Estou mesmo triste com a nossa prestação. Porque não é merecida. A nossa prestação não é merecida. Quem está a acompanhar o jogo a jogo, que está a perceber isso, não é merecida esta classificação. A gente vai tentar fazer o melhor possível agora para a frente. E precisávamos de ficar nos 3 primeiros lugares. Coisa que dificilmente irá acontecer. Malta, nós. Vamos também esclarecer. Como é que vocês podem assistir ao resto da competição? Eu vou tentar fazer stories no nosso canal do Instagram. Com os resultados diários do campeonato regional. Faço a stories. Meto lá nas histórias. E depois, aquilo que eu faço é fazer um videozinho da nossa série OSM à atualidade. E na nossa série OSM à atualidade, eu vou-vos contar como é que está. Aqui está a OSM à atualidade. Eu vou lançar alguns vídeos sobre a atualidade aqui no OSM. E vou-vos falar dos resultados que a gente teve. Entretanto, malta, vocês estão à vontade para... Publicar aí nos comentários do vídeo. Sugestões de vídeos que gostavam de ver neste tempo de pausa. Eu já previ alguns vídeos. Portanto, quero fazer uma reformulação do vídeo de como construir um plantel bilionário. Quero fazer uma reformulação... Não, reformulação não. Quero fazer um vídeo do 5-2-3. Uma tática que entrou muito na moda neste modo de carreira. 5-2-3. O Master Guru teve muito sucesso com ela. E há muitos jogadores curiosos para saber como é que se joga em 5-2-3. Quero fazer essa tática meta. E eu tinha mais uma ideia, mas entretanto esquece-me. Não sei se apontem em algum lado. Já não sei. Mas eu tinha mais uma ideia, entretanto vai-me ocorrer. Maltinha, e é isso. Vou ler aqui os comentáriozinhos do vídeo de ontem. Foi o vídeo da final da taça, mas já há aqui grandes spoilers do campeão. António Variações, isto é sobre a taça. Parabéns ao Fesante pela taça. Este foi dos melhores modos de carreira do canal. Um abraço e parabéns pelos 12 mil subscritores. Um abraço aqui para o presidente António Variações. Obrigado também pelo apoio. Ricardo Alves, que foi o treinador que ganhou ao Fesante, diz que campeonato. Final de loucos, como já esperava. Parabéns ao João Barros pela vitória. E desculpa ao Fesante por lhe ter tirado o título final. É verdade, o Ricardo roubou o título final ao Fesante. O Ricardo já foi protagonista em pelo menos dois grandes desgostos. Um foi este ao Fesante. O outro foi quando nos roubou a ida à final da taça. A final do campeonato nacional português. Da última edição a gente estava a uma unha da final e em casa empatamos contra ele e éramos obrigados a ganhar. Em vez de ficarmos em segundo ou terceiro lugar na classificação, passavam seis. Ficámos em sétimo a um ponto de ficarem em segundo ou em terceiro. Porque ficaram ali todos muito perto uns dos outros e a gente empatou com o Ricardo na última jornada. Portanto, ele já foi protagonista de dois grandes desgostos. João Silva, presidente aqui do nosso canal. Meu caro amigo Santana. Eu disse no início deste modo de carreira que com três hitismos, com três membros do grupo hitismo, o mínimo que eu esperava era o campeão e a taça. Só falta a mesma taça, com grande mérito do Fesante. Mas deixo desde já um abraço a todos os participantes pelo grande modo de carreira que fizeram. E fico a aguardar pelo torneio, pelo próximo torneio, para tentar revalidar o meu título. Grande abraço. João Silva é o Nassa, treinador que foi campeão do último título do modo de carreira. Se não me engano, por acaso já não me lembro, até acho que foi o Nassa que meteu aqui o João Barros nesta edição. Porque o João Barros era presidente, mas não foi sorteado. E acho que foi o Nassa que lhe deu o bilhete. Não tenho a certeza, mas dá-me a sensação que sim. Porque o Nassa não participou neste modo de carreira por opção. Porque ele ganhou o torneio anterior e o torneio, quem ganha o torneio, tem entrada também no modo de carreira. Portanto, realmente, o hitismo em força neste modo de carreira. Foi à final da taça com o Massarguru e ganhou o título. Foi o João Barros. O João Barros diz-nos que loucura, nem acredito conseguir ganhar esta liga tão emocionante do início ao fim. Final de loucos, parabéns ao Estrilho, ao Fesante e ao João Dias. Qualquer um podia ter levado a taça. Neste caso, o campeonato. E esta taça. Queria também que recuperasses o comentário do Diogo Alves do segundo ao terceiro vídeo. E é impressionante. Há a certeza dele. Obrigado a todos que me felicitaram pela conquista e em particular ao Zetismo. Nada seria possível sem eles terem apostado em mim. Obrigado ao João Barros pelo grande título. O Carlos Horta diz gigante. O Carlos Horta é o Massarguru. O Massarguru acompanhou, participou e lutou pelos dois títulos neste modo de carreira. Esteve muito bem. E teve aqui os seus membros do Zetismo. Neste caso, a estar ainda melhor. Neste caso, o João Barros. Muito bem. Muito bem o João Barros. Maltinha, vou já agora só seguir o que o campeão do modo de carreira nos pediu. Portanto, dar aqui uma vista de olhos no comentário do Diogo Alves do segundo ao terceiro vídeo. Deixem-me ver se encontro. Já estive a ver, malta. Estive a ver vários comentários. Não sei se é exatamente este comentário que o João Barros se refere. Mas o Diogo Alves, de facto, manifestou o seu apoio ao... Ele disse que manifesta o apoio pelo Fez Ant e pelo João Barros. Já que são amigos mais próximos que têm do OSM. E tendo em conta que o Fez Ant esteve a lutar pelo título até a última jornada. Esteve em primeiro muito tempo. E o João Barros foi o campeão. Ele escolheu boas pessoas para apoiar. Portanto, Diogo Alves, tens é que nos apoiar a nós. Que é para ver se temos mais short. Não sei se era esse o comentário. Mas já deu para perceber que o Diogo Alves apostou muito no Fez Ant e no João Barros. Ora bem, Carlos Horta, parabéns ao Fez Ant pela taça. Parabéns a todos. Foi um excelente modo de carreira. Foi pena ter feito as primeiras 10 jornadas em 4-3-3. Poderia ter sido diferente. Abraço a todos. Um abraço também ao Master Guru. Grande prestação aqui no modo de carreira. O João Barros diz grande modo de carreira, imperador. Merecias mais. Recuperação fantástica. Aprovar mais uma vez o grande nível que tens no OSM. É verdade, malta, há que lembrar que o Master Guru foi convidado especial desta edição pela sua história no OSM e também por ter sido o primeiro treinador campeão nacional da história de Portugal. Foi o primeiro campeonato nacional que houve. O Master Guru foi o campeão nacional. O Edu diz, droga, tomei spoiler. É verdade, malta. Houve aqui os spoilerzinhos. Os mais curiosos já vieram aqui aos comentários. Bruno Assumpção, parabéns ao João Barros pelo non-título do nosso modo de carreira. Aqui muitos spoilers, muitos spoilers. Parabéns ao Fez Ant pela conquista da taça, diz o Bruno, que fez também um grandíssimo modo de carreira. O Fez Ant diz, foi um grande modo de carreira. Santana, muito obrigado por nos proporcionar esta liga de altíssimo nível. Parabéns pelos 12 mil subscritores e que possa continuar esse grande trabalho pela nossa comunidade. E claro, parabéns ao João Barros pelo título, que foi muito merecido. É verdade, qualquer um que tivesse ganho era merecido e o campeão é sempre merecido. Sorte ou não, toda a gente tem que ter sorte. É impossível não ser campeão com sorte, portanto, e mesmo quem teve sorte a ser campeão há muitos jogos que com certeza também terá tido azar, porque isto o OSM muitas vezes é uma lutaria e a gente sabe disso. Torci muito para que você ganhasse a liga, mas enfim, para um ganhar, o outro tem que perder. Tu lutaste, ou tu lutou, portanto, neste caso é um treinador brasileiro que manifestou o apoio aqui ao Fez Ant. Portanto, você lutou até ao final pelo título e parabéns por representar tão bem o Brasil. É verdade, grande prestação aqui do Fez Ant. O Carlos Frederico, que é o Carlos Grativol, que também já participou num, diz parabéns pelo grande modo de carreira. O Fez Ant fez um modo de carreira extraordinário, extraordinário, e morreu na praia pelo campeonato, mas ganhou a taça. Ao menos ganhou a taça, já não é mau, e terei muito gosto em convidá-lo para o próximo modo de carreira, que lembro que é só em Outubro. Só em Outubro, ok? O torneio de férias. É um torneio daqueles mais descontraídos. O campeão do torneio de férias também entra diretamente ao próximo modo de carreira. João Dias, vem dar os parabéns aos vencedores e ao organizador. Obrigado ao Osvaldo por me ter dado esta oportunidade. O João Barros roubou-me o caneco. João Dias, que fez uma prestação extraordinária também. Que grande prestação, sempre a lutar pelo título também até ao fim. E agora está-me a tocar o telefone. João Dias termina a 3 pontos do título, malta. João Dias fica com 64 pontos. Muitíssimo bom aqui também neste modo de carreira. João Dias, que foi um membro, se não me engano, eu posso estar enganado que eu às vezes faço confusão, mas foi o Osvaldo Abreu, que como presidente sorteado, deu a vaga aqui ao João Dias. Penso que foi isso. Eu agora também não me lembro exatamente dos pormenores do início do modo de carreira, mas o Osvaldo é presidente e ele como está a agradecer ao Osvaldo e é do mesmo grupo do Osvaldo, os Ribeira Brava. Penso que foi a vaga dada ao João Dias, que representou muitíssimo bem o grupo e a si próprio como treinador fez um grandíssimo modo de carreira. Bruno Assunção, parabéns a todos os elementos que participaram neste modo de carreira. Foi um gosto competir contra qualquer um dos presentes. Sem dúvida o modo de carreira é das ligas mais competitivas do OSM Mundial. Parabéns Santana por todo o teu empenho e dedicação para cada subscritor. É sem dúvida um pilar importantíssimo na nossa comunidade do OSM. Ensinas muita gente e levas o OSM a outro nível. Obrigado ao Cascão pela vaga neste modo de carreira. Portanto, aqui o Bruno Assunção entra no modo de carreira através da presidência do Cascão, que aliás já é um presidente honorário. Não sei se estão a ver bem, mas agora todos os presidentes honorários recebem uma prenda. Isto é na nossa página do Instagram. Isto é o Cascão, portanto foi a carta personalizada que eu ofereci ao Cascão por ser presidente honorário, que é um presidente que já fez um ano de presidência. E eu fiz este design para o Cascão, para o Osvaldo. O Quinha ainda não fiz o do Quinha, mas também já tem direito. Já tenho tudo o que é preciso, só falta mesmo fazer. O do Osvaldo, o do Game 9 over 1 já está feito. O do Game 9 over 1 até, por exemplo, a carta, ele decidiu fazer a carta do filho. É muito interessante. Eu vou publicar aqui no nosso Instagram as que vão sendo publicadas. Hoje ou amanhã também publico mais uma. E quem tiver um ano de presidência do canal OSM Pro tem direito a uma carta personalizada. É mais um prémio e um obrigado para quem é presidente do canal. Ora bem, malta. E o Bruno Assunção entrou pela vaga do Cascão, que foi sorteado e se deu a vaga a ele. Diogo Alves diz, Santana, só uma dúvida. No próximo modo de carreira devemos ter os campeões regionais do Norte, Centro e Sul de Portugal, certo? Mas também na próxima edição do modo de carreira, o Campeonato Regional Brasileiro também já deve ter acabado. Significa que vamos ter espaço para inscritos no canal? Só pergunto isto porque queria entrar numa e já tento desde a terceira edição. Foi quando entrei para o OSM Competitivo. Antes só acompanhava. E cada edição tem sido mais difícil do que a outra, é verdade. E também para o pessoal estar informado, antes de haver mais uma polémica de espaço para os inscritos, eu sei que temos maior probabilidade de entrar agora no direto. Exatamente. Diogo Alves. Em primeiro lugar, eu em princípio não irei convidar os campeões regionais, porque esta é a décima edição do modo de carreira. E vai haver três, mais os brasileiros, portanto aquilo vão ser muitos campeões regionais. E é possível que a gente não os convide. Eu estou a pensar... É possível também que a gente os convide. Ou convide alguns deles. Imaginem que dos campeões regionais, dois ou três já participaram no modo de carreira. Se calhar íamos convidar mais quem não participou. Mas há outra questão, que é... Esta é a décima edição do modo de carreira e eu queria convidar dois convidados muito especiais. Ok? Não vou dizer o que é que eu quero convidar, porque posso não conseguir. Mas estou a pensar convidar dois treinadores muito importantes na nossa comunidade. Ainda não falei com eles. Mas seria muito interessante. Seria muito interessante. Mas vamos ver. Vamos ver o que é que isso nos reserva. De qualquer forma, haverá sempre para aí cinco ou seis lugares para inscritos, para subscritores. E esse sorteio vai ser no direto. Portanto, as pessoas inscrevem-se no direto. E eu vou fazer o sorteio com os nicknames no próprio direto. E assim, no próprio dia, já sabem quem é que vai entrar e quem é que não vai entrar. Que é para depois, no dia a seguir, não estarem com loucura de tentar entrar. Tipo, muito viciados. E assim, a probabilidade vai ser igual para todos. E acho que é mais justo. João Barros. Quando falei ao nosso Xavier, para ver o meu resultado, era no campeonato regional, na mesma liga. Portanto, está horrível. Isto é o João Barros a dizer, em relação ao comentário que fez ontem no vídeo, que eu fiz alguma confusão no jogo que ele se referia. E ele agora está a me esclarecer que estava-se a referir a um jogo que ele fez com o No Xavier no campeonato regional, em que teve muito azar. Neste caso, acho que não foi com o No Xavier. Foi contra outro treinador, mas também teve azar. Portanto, tem sido muito constante esta falta de sorte nos jogos. Jogos, um bocadinho, com o fator sorte demasiado elevado. Dá uma sensação que estamos assim um bocadinho no ESM atualmente. Samu Gamer diz, desde já quero dar os parabéns ao Fezante pela conquista da Taça. E também ao Master Guru por ter lá chegado. É verdade, muitíssimo bem os dois treinadores. Clênio diz, como faço para participar no próximo modo carreira? Já respondi neste vídeo. Jogou na Taça, boa Fezante. O Brasil é muito bem representado neste modo carreira. É verdade, Caio. São poucos, mas bons. O Zanetti também muito bem. O Fezante muito bem. E treinadores brasileiros temos ainda MF Coaches também muitíssimo bem. MF Coaches aqui coladinho ao Zanetti. MF Coaches que, em termos de valor de plantel, nem era dos melhores. E teve muito tempo aqui também, até nos lugares mais acima do que está agora. Santana, como se faz para conseguir mais de 27 mil Boss Coins em um mês? Pergunto ao Cristian Gomes. Porque eu consegui 28 mil Boss Coins. Malta, já expliquei isto. É muito simples. No total gastei 30 euros. E fiz daquelas ofertas cá no OSM. Se vocês forem à vossa aplicação, do lado direito tem uma secção no menu que diz Grátis. Vocês clicam em Grátis. Têm 3 plataformas que podem escolher. Eu escolhi uma delas. Olhei para as opções. Aproveitei o evento em que os Boss Coins, as ofertas, estavam a triplicar. Portanto, em vez de dar 9 mil, dava 27 mil Boss Coins. Foi assim que eu ganhei os Boss Coins. Portanto, fiz as missões. Tive para aí 20 dias seguidos a jogar um jogo que eu não gostei. Viciadão mesmo para cumprir as missões. Algumas das etapas, porque eu ganhava Boss Coins, consoante ia cumprindo as etapas. Algumas das etapas tinha... Algumas das etapas tinha que fazer compras no próprio jogo. Eu fiz essas compras gastando no total 30 euros. 30 euros no jogo. E ganhei 27 mil Boss Coins. Ou seja, consegui mais Boss Coins do que aquilo que eu compraria no jogo por 30 euros. Portanto, se eu for aqui às compras com 30 euros, eu comprava 3 mil Boss Coins. 3.400 Boss Coins. Portanto, eu em vez de 3.400, comprei pelo mesmo valor e muito viciado naquele jogo, 27 mil Boss Coins. Como faço para entrar na tua liga? Já expliquei aqui. Parabéns, Fezante, pela vitória na taça, diz o Diogo Gonçalves. Martim Martins diz, boas Santana, grande modo de carreira. É incrível que na penúltima jornada ainda exista 4 treinadores a lutar pelo título. Mas com este tipo de treinadores já era de esperar. Parabéns pelos 12 mil subscritores. Um abraço. Um abraço aí para o Martim Martins. Obrigado pelo apoio. Diogo, Tiago Reis. Santana, como é que estás a pensar fazer no campeonato regional? Vais continuar a trazer os vídeos para irmos acompanhando o teu trajeto? Ou vamos ficar sem feedback? Eu pessoalmente gostava de continuar a acompanhar o campeonato regional, mas vê a melhor maneira. Tiago Reis, um abraço. Eu já falei há pouco, mas repito rapidamente. A gente vai falar do campeonato regional através dos nossos stories no Instagram. E também vamos fazer vídeos de OSM à atualidade, que é a nossa série. E onde vamos acompanhando, não diariamente, mas sei lá, 3 em 3 dias. Vamos acompanhar como é que está a nossa classificação no regional para vocês também saberem. Ok? Vamos ter essas duas formas. Gonças 05. Boa, Santana. Gostava de saber se vai ser possível entrar no próximo modo carreira? Claro que vai ser possível, Gonças. Eu já expliquei neste vídeo como fazer para entrar. Maltinha, um abraço e até amanhã. Gostei muito de vos ter cá. E terminou esta edição do modo carreira. Obrigado a todos, malta. Foi um grandíssimo modo carreira. Uma grandíssima competição. E vejo-vos a todos no próximo torneio. Vejo-vos a todos também nos vídeos que a gente vai lançando. E qualquer dúvida escrevam aí nos comentários. Deem o vosso feedback, que é sempre muitíssimo importante. Tchau, malta. Um abraço e até à próxima. Fiquem bem. Maltinha, é muito importante deixarem o vosso likezinho aqui no vídeo. Temos de atualizar a nossa lista de presidentes. Esta foi a lista de presidentes que a gente atualizou no início de julho. Agora já estamos um bocadinho diferentes. Já temos mais dois presidentes. Houve também um ou dois que pararam. Por acaso não sei se aqui alguém parou. Se calhar até não. Mas pronto. Quem quiser apoiar o canal, ser presidente do canal, tem recompensas no próprio jogo. Apoiam-nos. E para além disso, ainda ganham ao fim de um ano uma carta do ASM. Também tem desconto na nossa loja de 25% se quiserem comprar algum produto. E um chat exclusivo no Discord. Tchau, malta. Não se esqueçam de quem é presidente enviar mensagem para mim com o vosso nickname. Tchau a todos. Um abraço.